Por que Deus nos oferece vida eterna e como? A primeira coisa Ele propôs não foi receber, Ele propôs dar. Ele deixou o esplendor da sua glória. Fui muito abençoado ontem, aqui na nossa oração, quando eu falei, e vou falar, se Deus me permitir, sobre as fases da vinda, as fases da salvação, as fases quando, por exemplo, Ele vai fazer um sacrifício. Eu pergunto, por quem Ele estava fazendo sacrifício? Por quem? Por si? Para si? Ele vai carregar a cruz, Ele vai receber cusparada, Ele vai apanhar, Ele vai sofrer, Ele vai morrer. Por quem? Ele estava vivendo para você. Ele estava partilhando com você. Então, talvez as pessoas pensam que tudo isto é muito normal. Deus descer do céu. Como você pensa que é a glória e o céu? É um lugar sujo ou é um lugar limpo? É um lugar santo ou é um lugar impuro? Santo. E como é que você acha que é descer de lá para vir para cá? Para mim é a maior humilhação que Deus já fez. É descer da sua glória e vir aqui. Mas, mais ainda, eu vou ampliar. Como é que você acha que é o inferno? É um lugar limpo ou sujo? Você já imaginou que Ele foi lá? Mas, por quem Ele foi no inferno e por quê? Então, quando o profeta diz que aqueles dois bodes que eram sacrificados lá no Velho Testamento, um representava esse sacrifício, o animal que ia morrer, mas o outro pegava-se o sangue daquele animal que morreu e derramava-se sobre o outro animal e o soltava para que ele fosse para o deserto. Os adventistas dizem, um era Deus, o outro era o diabo. O irmão Brana disse, não, ambos eram Cristos. Um é o que desce, o outro é o que sofre a humilhação de ir ao inferno. Ir ao inferno, para Deus, foi a maior humilhação que Ele sofreu. O profeta de Deus diz que Ele mergulhou nas cadeias da escuridão. Ele foi descendo e passou pela região onde estavam os salvos. E passou pela região dos demônios e desceu ao trono de Satanás. Agora você imagina o Todo-Poderoso fazendo este caminho. Agora, aí quando Ele chega lá, numa inferência, o irmão Brana disse que quando Ele chega diante do trono de Satanás, o diabo disse, eu estava lhe esperando. Imagine você o tamanho da humilhação. Eu esperei você quando nasceu Abel, mas você não era. Abel, matei ele. Eu esperei você durante todos estes quatro mil anos. Eu estava esperando que você viesse, porque eu matei todos, estão todos trancados aqui. O que Ele estava fazendo lá no inferno? Eu estava pegando os meus pecados, todas as nossas problemáticas e disse, pois é. Eu, oh gente, é muito bonito. Eu publicamente paguei a dívida de todos eles. Isso é carta de Paulo aos Colossenses. Ele cravou no Calvário a nossa dívida. E anulou tudo o que estava escrito contra nós. Ele foi lá e disse, está pago. Obrigado, Senhor. Eles não devem mais nada. Obrigado. E eu vim apenas buscar as chaves. Obrigado. 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 Deve, então, me dê as chaves. Me dê as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, não vai ficar ofendido comigo, não. Deixe de ser frouxo. Deixe de ser molenga. Deixe de ser reclamador. Tenha coragem de enfrentar as coisas. Se ele desceu para fazer um sacrifício. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto de gente mole. Me dá uma agonia de andar com gente mole. Sabe, a gente, às vezes, não sabe fazer. Mas tem que fazer, tem que fazer. Eu sempre carreguei comigo um provérbio lá do Goiás, que diz assim, cavalo bom é o que cerca o boi na hora. Então, o boi está precisando de ser cercado. Aquele ali é um cavalo ruim. Não importa se ele é ruim. Eu quero saber se ele vai cercar o boi. Só tem aquele, então eu vou usar aquele. Mas, quem não faz isto, não aprende isto nunca. Então, gente move. Que acha que é um sacrifício vir à igreja. Para mim, vai perdendo a cor. É um sacrifício muito grande levantar para orar. Se você não serve nem para orar, nem para pedir, nem para buscar por você. Imagine o que você faz pelos seus semelhantes. Nada. Nem por você você tem coragem de trabalhar. Então, quando você vê Jesus orando, está orando por ele ou por nós? Quando ele desceu da glória, ele estava descendo por ele ou por nós? Para ele era simples. Você quer saber de uma coisa? Esse povo é mole, esse povo não presta, esse povo é incrédulo, esse povo é sujo. Eu vou acabar com tudo isso e faço outro novo. Se ele quisesse ter terminado com o diabo há muito tempo, ele já teria terminado. Então, você vê que ele não mede essas dificuldades. Tem que ir lá no inferno? Eu vou. O que eu vou fazer lá? Vou levar lá os pecados de todo mundo. Vou sofrer esta humilhação. Mas vou dar o exemplo. Eu vou voltar de lá mais do que vencedor. Ninguém vai chegar no céu. Ninguém. Esqueça céu. Se você não tem coragem de lutar. Primeiro, Deus nos colocou aqui. Eu preguei isso. Falei. Estou batendo nisso. Colocou para todos nós uma corrida com obstáculos. Ninguém vem à terra e tem uma corrida sem ter que estar preparado para estar saltando, pulando o tempo todo, passando por cima dos obstáculos. Não existe isso. E pensar que vai aceitar a Jesus e aceitar o Evangelho e vai deitar em berço esplêndido para chegar nos céus sem problemas, não se engane não. O caminho é cheio de obstáculos. Eu gosto da colocação de Jesus. No mundo tereis... Está escrito. É a mesma coisa de dizer no mundo vocês vão ter obstáculos. Agora, qual é a sua disposição para saltar os obstáculos? Então, a parte seguinte do verso é... No mundo tereis aflições, mas tende com ânimo. Então, esteja sempre animado, esteja sempre pronto. Quem não está pronto, quem não está animado, vive de reclamação. Quando você encontrar uma pessoa reclamando a história da vida, sabe por quê? Porque ele não tem coragem de enfrentar as coisas, bater de frente. Bater de frente, o que tem para resolver? Se nós quisermos... Eu escuto bem o que eu estou dizendo. Se nós quisermos resolver qualquer problema da nossa vida, eu tenho certeza que existe solução. Se você quiser resolver problemas de doença, de saúde, de dívida, de casamento, de qualquer coisa. Agora, se você não tem coragem de enfrentar aquilo e quer fazer cara de auto-misericórdia, sabe? Você vai ter um monte de gente assim. Eu vou dizer para você que nenhum destes entrará no reino dos céus. Nenhum. Então, ele desce e faz um sacrifício. E eu quero deixar isso bem claro aqui hoje de manhã, que nós nunca fizemos sacrifício nenhum. Nada. As pessoas falam, vamos jejuar, não dou conta. Não dá conta de quê? Não dou conta de passar um dia sem comer? Ah! Ei, vamos orar, não dou conta. Escuta, você dá conta de quê? Você não tem interesse de mudar o quadro, a história. Eu quero lhe dizer que aqueles que mudaram a história do mundo, são pessoas que sacrificaram alguma coisa. Então, o maior personagem da história é Cristo, mas veja o sacrifício que ele fez. Eu só queria saber se você teria coragem de fazê-lo. Descer da glória, vir aqui para mudar a história. Este é o momento. Este é o momento. E este é o momento. E o momento. E o tempo. �